A recolha de resíduos não pode parar. Precisamos da sua ajuda. Apenas 50% dos trabalhadores estão ao serviço de forma rotativa para prevenir o perigo de contágio. Evite a deposição diária do lixo. Desmonte e comprime embalagens antes de as colocar no caixote. Não deposite monos e resíduos verdes na rua. Não deite luvas nem máscaras para o chão. Deposite sempre o lixo dentro do contentor. Fique em casa, porque na rua estamos nós. Por si. Cimar. Serviços Intermunicipalizados de Louros e Odivelas.